Gente, o projeto de arrecadação do SESI, chamado Páscoa Solidária, conseguiu 462 itens de alimentação que serão doados para a Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Uma ação solidária vai beneficiar diversas crianças carentes em Três Lagoas nesta Páscoa. Realizado pelo SESI de Três Lagoas, a Páscoa Solidária arrecadou alimentos não perecíveis e também chocolates que serão destinados para a AMA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas. A iniciativa foi uma parceria entre o SESI, SENAI, IEL e Interact, que uniram forças com os estudantes para conseguir o maior número de doações possíveis. Os participantes explicam como foi esse processo. Bom, para mim, realmente participar desse projeto foi uma coisa incrível, porque como sendo o meu primeiro projeto social pela equipe, foi muito incrível. Passar de sala em sala com o resto da minha equipe, a gente arrecadar todos esses alimentos porque a gente não achava que, a gente não tinha muita expectativa, para falar a verdade, que a gente ia conseguir tantos alimentos, tantos chocolates, porque junto da ação dos alimentos perecíveis, a gente também fez uma Páscoa Solidária. A gente passava de sala em sala, para a gente pedir arrecadação de chocolate, para a gente doar também para essas crianças que, na maioria das vezes, elas não conseguem ter uma Páscoa muito boa. Então, o nosso principal objetivo era trazer uma Páscoa melhor para elas, uma Páscoa mais feliz. Eu acho que participar desse projeto foi uma sensação incrível, porque a gente pôde ajudar as famílias que não têm condições e podemos promover uma diversão para os alunos também nesse meio. Então, eles ajudaram e se divertiram ao mesmo tempo. Nós fizemos dois projetos, o Correio Elegante e a Interclasse. O Correio Elegante serviu para a gente vender uns recados para as pessoas e, com o dinheiro, a gente ajudar com a compra de alimentos que faltassem. E a Interclasse foi para as pessoas trazerem os alimentos. Quem fosse jogar, trazia uns certos alimentos e quem fosse assistir, traria os outros que faltassem. Ver a gratidão e ver o quão felizes as pessoas ficam com essa atitude, essa ação, linda arrecadação que nós fizemos para, desde já, uma Páscoa mais feliz. Foram arrecadados 462 itens. Entre eles, 107 foram apenas de chocolates para as crianças. A presidente da AMA, Nadir Vilalva, destaca como os chocolates fazem a diferença para uma criança com o transtorno do espectro autista. Agradecer também, principalmente, a parte dos chocolates, que as crianças vão ficar mais felizes, né? Porque a parte, assim, dos mantimentos, as famílias vão ficar muito felizes, mas a parte dos chocolates que foram os alunos da robótica. Porque, assim, primeiro que foi a maior arrecadação que a AMA recebeu e, assim, nós ficamos, assim, encantados. Porque, assim, o aumento das famílias é sempre, né? Tem aumentado, todo ano, todos os meses, todas as semanas a gente tem uma família nova. E, este ano, as famílias não vão receber só chocolate, vai ser completo, né? Elas vão receber, vão ter o almoço, vai ter o doce depois do almoço. E nós ficamos, assim, muito felizes. Porque é muito importante o que eu estava explicando. O autista, ele associa, ele está mais voltado para as coisas do que para as pessoas. E faltar o alimento para eles é triste, né? Então, a gente chegar, as pessoas chegarem, ter o chocolate, ter o alimento, faz muita diferença. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas aqui de Três Lagoas atendem 260 famílias. E, aproximadamente, 50 delas estão em situação de vulnerabilidade. E é exatamente para essas famílias que esses alimentos serão destinados. Fazer parte dessa arrecadação foi um aprendizado, tanto para os alunos, quanto para os parceiros da causa. A instrutora de segurança do trabalho, Rafaela Cunegundes, explica que o sentimento é de gratidão. Ah, é uma realização, né? Principalmente, assim, quando nós vemos ali o montante, né? Sendo entregue. Nós vemos também, assim, como foi relatado, né? As famílias que realmente precisa. E, assim, é um sentimento de gratidão por fazer parte. E de gratidão também, porque hoje nós temos na nossa mesa um alimento, enquanto tem pessoas que não têm. Então, desperta aquele sentimento, assim, se eu tenho, eu também posso participar, posso colaborar, posso ajudar a quem não tem. O gerente da Regional Leste do SESI, Messias dos Santos, conta que o protagonismo desse projeto é dos estudantes. O trabalho é deles, né? Eles são os grandes protagonistas disso. Hoje, a nossa escola, ela é um ambiente, ela gera um ambiente hoje de muita sinergia com os estudantes. E eles têm muita, eu não digo necessidade, mas muita vontade de engajar. Então, às vezes, quando vem esses momentos certos e uma provocação correta dos nossos professores, da coordenação, da direção escolar, eles engajam na hora e a gente faz mais o papel de apoio do que o protagonismo. O protagonismo é deles, né? É deles.